Agora a gente fala com o Virgem. Virginianos. Cortei. Semana do Virginiano é uma semana de cautela. É interessante você ter uma certa cautela, principalmente pra não tomar atitudes precipitadas nos relacionamentos e depois você falar Nossa, eu me autoboicotei ou fiz algo que não devia, falei coisas que não eram pra falar e agora criei uma turbulência desnecessária na minha vida. Então evita. Já que você está tendo esse toque, dá essa evitadinha. O que você acha? Você pode melhorar ainda mais as suas frequências e aí consequentemente melhorar os seus relacionamentos e inclusive amigos, pessoas da família também. Você sente às vezes uma certa, uma sensação e fala, puxa, eu estou achando que eu tenho uma intuição aqui, que tem alguém tentando me prejudicar e tal. Fica, de repente, esperto, esperta. Mas não é pra criar uma paranoia, senão você vai criar mais problemas ainda ao invés de soluções. Tá bom? Nas finanças é que dá uma mudadinha positiva pra você aí. Então de repente você está passando por umas preocupações de relacionamento, pode ser que nas finanças você consiga se organizar um pouco mais. Então foque um pouco mais essa semana, nesse lance da organização, organize as suas finanças, organize a sua casa, organize a sua vida nesse aspecto pra que você consiga deixar de lado um pouquinho o lance dos relacionamentos e não ficar tanto naquele foco. E aí você consegue usar o seu perfeccionismo pra organizar todas as suas funções necessárias de trabalho, de dinheiro, de procura de emprego ou coisas assim. Tá, focar então esse preciosismo, né, do virginiano pra parte financeira. Pra parte financeira nessa semana aí, pra de repente não brigar de bobeira. É, não escorrer também o dinheiro financeiro. Exatamente. Bom, vamos lá, né? Boa semana pra você do signo de vida. Boa semana pra você do signo de vida.